E fala galera, começamos mais um Dashubit com isento criptomoedas, galera Hoje vou estar ensinando a vocês aí como aumentar aí o seu lucro e ganhar banano mais rápido Aqui no BananoBet, então galera, eu estava com apenas 20 bananos e poucos minutos aí Transformei os 20 em 1.285 bananos, rapidinho aí, tem que seguir a estratégia aí que eu vou passar para vocês E vamos lá, então galera, aqui o site do BananoBet, vou deixar todos os links aí na descrição Então vocês sabem que qualquer casa de aposta, de jogo, de criptomoedas ou qualquer outro tipo A tendência é o que? É você jogar, ganhar e se continuar naquela mesma jogada por muito tempo E a banca vai lhe tomar, você vai perder Então o que acontece? Aqui nessa win chance, eu não gosto de jogar de 49,50 para baixo Aqui eu não gosto, eu gosto de que? De 60 em diante Então a estratégia do que eu vou ensinar a vocês é a de 80,25 Então aqui a win chance é 80,20, o round vai ser 80,25 e o payout vai ser de 1,23 Então galera, eu tenho que colocar aqui um saldo que me deu um retorno de 1 banano Então a cada jogada, se eu ganhar, eu vou ganhar 1 banano Então como é 80,25% eu vou ter muito mais chance de ganhar Então eu tenho que colocar mais banano para ter um retorno de 1 banano Então por exemplo, 3 dá 0,70 4,2, 4,3 dá 1 banano, é o que eu quero Então eu vou apostar 4,3 banano para ganhar 1 Só que aí eu vou ter muito mais chance de ganhar E a estratégia eu vou mostrar a seguinte, como funciona Vamos lá Primeiro eu vou jogar, se eu ganhar, beleza Vou de novo no mesmo, no mesmo tanto de banano que eu estou apostando Se eu perder, aí eu digo como vocês vão fazer agora Vamos lá, para o teste 4,3 Vamos lá Deve essa travada Às vezes eu saio dessa bugada Perdi, se eu perder eu vou dobrar duas vezes Fui para 8, fui para 17 Porque aí eu vou recuperar o que eu perdi Vou lá 4,2 E vou de novo para ganhar mais em cima Já ganhou 4 de uma vez Se eu ganhar Se eu perder eu digo como funciona Olha, ganhei Então Volto a base inicial 4,3 e 1 Então vou jogar Ganhei, vou de novo Quando eu ganho eu continuo Na mesma base Ganhei, vou de novo Ganhei, vou de novo Ganhei, vou de novo Ganhei, mais um Vou de novo E o salto subindo E vejo que ainda Estou com apostinhas baixas Perdi Perdi, o que acontece? Eu dobro duas vezes E jogo uma E jogo uma E jogo outra Recuperei o que eu perdi E ainda ganhei mais 4 em cima Aí volto para a base Vamos lá Vamos lá Ganhei 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 Perdi Aumento para 17 Vou uma Ganhei e vou outra Ganhei e recuperei E ainda ganhei mais 4 em cima Volto para a base inicial E se aí Na outra você perder Você dobra mais duas vezes E vai duas sequências Daquele mesmo valor E depois você volta Para a base inicial Ganhei Ganhei Perdi Dobro duas vezes E vou duas vezes Com esse valor de 17 Ganhei Aí volto Para a base inicial Quem tem pouco ainda Tem que começar Querendo ganhar pouco Porque Aqui 4.3 Vou dobrar duas vezes Perdi Vou dobrar de novo Duas vezes Tem que ir duas vezes Para recuperar 16 E 16 Ainda vou arriscar Esse 34 Ganhei Aí volto Para a base inicial Vai ficar tudo tranquilo Aí Ó Por exemplo Quem tem pouco Já começa Por exemplo Vai assim Você aposta Um banana Para ganhar 0.25 Ó Ganhou Ganhou Ó Ganhei Aqui ó 4 jogadinhas E já ganhei Já ganhei Um banana 0.25 Vezas 4 Que eu ganhei E já ganhei Um banana Aqui de boa Entendeu Então A minha jogada É essa Então vamos lá Continuar Ganhei 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 E você Não pode Ser domado Pelo site Ó Duas vezes Fui Fui de novo Ganhei Ganhei Voltei Olha que Meu solo Aqui subindo Sabendo a estratégia E aí De vez em quando Você dá Mudada Na sua jogada Na sua jogada O site Não perceber Que você está Só nessa jogada Ó 17 Ganhei Perdi Aí dou Duas vezes Pronto Aqui eu queria Para mostrar Para vocês Como funciona Ganhei Ganhei Aí volto Para a base Inicial Aqui eu dou E aí eu vou Fazer o seguinte Eu vou apertar Quatro vezes Aqui Para ele Seguida Ou perco Ganho Ganhei Está apertando Seguida Mesmo que Venha vermelho Perdi Ganhei Só para dar Uma mudada Aí no sistema Ganhei Ganhei Então é assim Galera A gente tem que Agora quando cair Melhor eu já volto Para aquela Estratégia inicial Que é de dobrar Porque nós estamos Com 80.25% De chances Ó Perdi Vou dar uma Continuada Aqui Quando sair Outra Aí eu volto A estratégia Ó Perdi Peraí Que eu vou fazer Uma jogada Show de bola Aqui Para encerrar E vocês vão Seguindo aí Esses passos Que eu estou falando Olha o tanto Que eu já ganhei Aqui em poucos segundos Com essa estratégia Galera Já estou com 1.370 Vamos ver aí Olha o tanto Que já saiu Olha o tanto Que está Ó Saiu um agora Está para 17 Vou 2 Vou 3 Vou 4 Olha aí Galera Vou voltar Aqui para 4.28 Para ganhar 1 banana De retorno Vamos fechar Aí no 1.400 Né Está logo 34 Está 8 Vamos voltar Aqui Perdi Vou dobrar 2 vezes Ganhei Perdi Dobro Mais 2 16 Vou de novo 16 Volto Para baixo Perdi Dobro Mais 2 Vou de novo Você perder Uma Dobra Duas E joga Duas vezes Naquele mesmo Valor Por exemplo Aqui Eu fui 4.28 Perdi Aí dobrei Para 17.12 Eu vou Duas vezes No rodinho Seguido Né Que aí Eu já tenho Muita probabilidade De dar Gurinho Verdinho Para a gente Aqui Vamos lá Ganhei 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 Olha só Ela daqui Show de bola Perdi Ó Vou duas vezes Em 17 Uma Duas Opa Que garapa Aí volto Né Caiu já No Aí ó Então é isso aí Galera Espero que tenham gostado Que Se inscrevam aí Curtam Compartilhe Para me trazer Mais vídeos Aí para vocês Né Então é bom Que vocês Se inscrevam E curtam Para me ajudar Aí Que eu tenho Muitas novidades Para trazer E tem aí Dois vídeos Também já Sobre Como você Regueia mais Bananas Minerando Em outras VPS Então VPS De graça Para vocês Minerarem Aí no meu Sai Ou aí no meu Canal Então Fiquem atentos E Se inscrevam Valeu Galera Tchau Tchau